Olá, tudo bem? Espero que sim. Para quem não me conhece, meu nome é Rodrigo e nesse breve vídeo estarei falando para vocês em relação ao sistema Octopus. Será que funciona? Vale a pena? Se esse vídeo for útil para você, já deixa aquele like, compartilhe. Se tiver dúvidas ou opinião, deixa aí nos comentários. E se você não conhece ainda o sistema, deixarei o link do site oficial na descrição desse vídeo. Pessoal, esse treinamento é feito pelo Fernando Nogueira, um especialista em marketing digital, já está aí no mercado há mais de 18 anos. E esse treinamento, galera, basicamente você vai estar aprendendo de uma forma rápida ganhar dinheiro no YouTube. Realmente ele funciona, vale a pena. Tem um software que traz aí algo muito interessante. Ele acaba vasculhando no YouTube, talvez vídeos antigos, onde tem muitas visualizações, muita gente passando. é como se fosse, eu entendo da seguinte forma, um vídeo no YouTube pode ser como se fosse uma loja no shopping, porque tem muitas pessoas que estão passando ali. E o que acontece com essa procura do YouTube, através desse software? Você vai encontrar domínios que estão abandonados e você consegue aí adquirir esses domínios. Isso mesmo, você vai ter, vai aproveitar vídeos aí, por exemplo, com 500 mil visualizações, um milhão. Você vai ter que vasculhar nichos e aí conseguir fazer essa transição aí, galera. É algo extremamente novo e, para mim, vale a pena sim o investimento. Não está um valor alto, fora os outros bônus ali que tem. Aprender aí também questão de nicho, vídeo review, que é uma forma que dá uma boa grana, galera. Eu recomendo, vale a pena. Quem quiser, deixarei o link aí do site oficial na descrição. Se você tiver alguma dúvida ou opinião, deixa aí nos comentários em relação a esse assunto. Mesmo que você que já adquiriu, passe a tua experiência para repassar aí para as outras pessoas. Não adianta a gente guardar informação. Tem mercado, espaço para todo mundo. Espero ter ajudado e aquele abraço.